Um homem identificado como Rafael Silva de Souza foi encontrado morto em uma construção na Avenida Vitória, no bairro São Cristóvão. O corpo estava sobre um colchão no local e as marcas de violência na cabeça indicam que ele foi vítima de homicídio. A polícia militar foi acionada através de uma denúncia anônima. Ao chegar na construção, os agentes verificaram a veracidade da chamada. Logo de imediato, foi possível perceber sinais claros de violência na cabeça da vítima. A perícia criminal e o serviço de investigação e captura da Polícia Civil foram acionados para investigar o crime. Durante a perícia preliminar, constatou-se que Rafael foi morto com um golpe de marreta na cabeça, possivelmente enquanto dormia. A arma do crime, uma marreta com manchas de sangue, foi encontrada próximo ao corpo. Rafael trabalhava como pedreiro e, segundo relatos de colegas, estava pernoitando na obra nos últimos dias, devido à carga do trabalho. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos ou a motivação do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.